Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Gente, hoje eu quero fazer o replantio da minha planta natal. Do mesmo jeito que ela veio da floricultura, eu a mantive dentro desse pote e a planta está sem estrutura aqui. Mesmo aguando, elas estão ficando assim, meio debilitadas. Então há uma necessidade de troca e eu vou fazer isso agora. O que acontece? Como eu sempre falo aqui no canal, antes de tirar a planta, é necessário você descompactar essa terra. Então você vem sempre com a faquinha nas laterais e vai soltando, desprendendo. Aí aperta-se para que essa terra venha sair com facilidade. Lembrando que essa terra aqui não pode ser removida. Por quê? Porque a planta sente. Então há uma possibilidade maior da planta morrer. Então para que isso não aconteça, a terra tem que permanecer. Não retire nada, apenas complete com o substrato. Eu vou colocar a minha planta num vaso maior. Dentro eu coloquei um pouco de brita. Tem que preparar o substrato à base de nitrogênio, fóssil e potássio. São os nutrientes essenciais para o desenvolvimento da sua planta. Humus de minhoca, terra vegetal, esterco bovino e também eu coloquei aqui o substrato para a orquídea. E caso você não consiga, você pode estar substituindo pelo pó da casca de coco. Eu coloquei um pouco do substrato dentro do vaso. Agora o que eu vou fazer? Eu retiro a planta do pote que ela estava, com todo o cuidado, centralizo dentro do vaso novo e todo o espaço aqui à volta eu vou cobrir com o substrato que eu preparei. e vá preenchendo todo o espaço ao redor da planta. E pronto, completei. Agora eu vou aguar. Após todo o procedimento, olha que lindo que ficou. Fiquei muito satisfeita com essa troca de vaso. Achei que ela ficou mais bonita nesse vaso que eu coloquei. Aqui vai dar mais espaço para as raízes dela, para essa floração linda. Lembrando que basta tomar esses cuidados básicos, um bom preparo também na adubação. E manter, se você tem aí a planta natal, longe de crianças e animais domésticos, tá gente? Por causa da seiva tóxica que ela possui. Tomando esses cuidados, você vai ter aí, ó, essa planta linda também, para ficar admirando. Ela gosta de terra úmida. Então você pode estar fazendo as regras, dependendo do local que você a colocar. Todos os dias, se for um local de boa luminosidade, um pouco mais quente. Ou um dia sim, um dia não, se for no ambiente de meia sombra, no ambiente interno. Ela se adapta muito bem e é de fácil cultivo. Olha isso! E eu estou encantada com ela. Eu quero deixar um grande abraço para a Paula Gomes, para o Alex Serra, para a Loely Tavares e para todo inscrito do canal. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe. E se você precisar de alguma informação, deixe seu número de zap que eu retorno o contato para você. Então está aqui, linda, maravilhosa, a minha planta natal após o replantinho. Tchau, tchau.